Olá, eu sou José Antônio Tesser Poloni, gerente educacional da Control Lab, e eu estou aqui para mais uma conversa de hoje, especificamente para falar sobre arboviroses, assunto que foi abordado, entre outros, na jornada de patologia clínica e medicina laboratorial de Belém. Nós temos um cenário epidemiológico marcado por alta de casos e de óbitos também, por dengue e chikungunya, na região das Américas, para além das áreas históricas de transmissão. Isso levou ao Anuisa a publicação de uma nota técnica com alerta sobre esse cenário. Então, para conversar sobre esse tema, eu tenho hoje como convidado o doutor Felipe Gomes Naveca, ele é pesquisador titular em saúde pública da Fiocruz de Manaus, possui bacharelado em microbiologia e imunologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em ciências biológicas, na área de microbiologia também pela Federal do Rio de Janeiro, doutorado em ciências e microbiologia também pela Federal do Rio de Janeiro, tem experiência na área de microbiologia, com ênfase em virologia, biologia molecular, biotecnologia e bioinformática. Atua principalmente em temas relacionados com epidemiologia molecular, genômica e evolução de arbovírus. Doutor Felipe, então, muito obrigado por sua participação aqui conosco e eu vou para as perguntas. No atual cenário epidemiológico e alerta publicado pela Anvisa, através da nota técnica 12-2023, onde ocorre a circulação de quatro surogrupos de dengue, chikungunya, zika vírus, febre amarela e outros. Qual seria a relevância do diagnóstico diferencial do tipo de vírus? Olá, primeiro, muito obrigado pelo convite. A gente trabalha no diagnóstico das arboviroses justamente para entender qual é o cenário de cada ano. A gente está vivendo, como você acabou de comentar, um ano fora do normal, com um aumento de casos em vários estados, o que aumenta no Brasil como um todo, e, na verdade, nós temos um número bem maior do que o esperado para essa época do ano. Então, além do aumento de casos, nós tivemos uma precocidade nesse aumento de casos em comparação a outros anos. E, especialmente, nós estamos vivendo um aumento de casos de dengue e de chikungunya. Então, nós temos que lembrar também que nós temos uma grande epidemia de chikungunya no Paraguai. Então, o nosso vizinho, certamente, a gente seria afetado por isso. Então, hoje, nós temos o estado de Minas Gerais com muitos casos de chikungunya confirmados, além de casos de dengue. Então, de uma maneira geral, nós temos casos desses arbovidos pelo país inteiro, além de casos modificados também de Zika, utilizando métodos sorológicos. E também nós temos investigação de episodias de cabra amarela. Então, é um cenário, realmente, que a gente tem que estar atento a isso. E, além disso, nós temos também um surto de um vírus chamado Oropox na região norte do país. Pelo menos quatro casos, quatro estados da região norte confirmando casos de Oropox, que é um arcovírus que causa sintomas semelhantes a dengue. Então, sem o diagnóstico laboratorial, fica quase impossível da gente ter certeza de que arcovírus nós estamos falando. Então, por isso, é importante, para medidas de controle, né, que são, que existem para alguns desses vírus, inclusive medidas entomológicas, para um cenário onde a gente está vendo a chegada de uma vacina para dengue. E também para um cenário onde a gente sabe que, principalmente as gestantes, as acometidas de zika precisam de uma atenção especial, tudo isso nos leva a mostrar por que é importante fazer o diagnóstico laboratorial, uma vez que se a gente fica baseado só no dado clínico, é muito difícil a gente identificar se é um caso de dengue, de zika, chikungunya, porque essas formas são muito parecidas. Perfeito. Então, além da sintomatologia clínica, deve ser realizada a confirmação através de ensaios laboratoriais, como sorologia, IgG, IgM, biologia molecular, pesquisa de antígenos. Quais seriam os ensaios mais adequados para esse atual cenário? Todas as vezes que nós estivermos falando de arboviroses, o primeiro metodologia de diagnóstico que nós devemos pensar é no diagnóstico por biologia molecular. Primeiro porque ele é o mais sensível, o mais específico, mas a gente tem que lembrar de fazer isso nos primeiros dias de início dos sintomas, enquanto tem o que nós chamamos de miremia, que é a presença do vírus no sangue. Então, depois que passa esse período, os testes de diagnóstico por biologia molecular perdem o sentido e podem dar um resultado falso negativo porque não tem mais a presença do vírus na corrente sanguínea, mas os sintomas ainda são em decorrência daquela infecção. Principalmente entre os quadros vírus, aí no caso Dengue e Zika, existe uma alta reatividade cruzada entre anticorpos. Então, quando a gente faz o ensaio baseado em anticorpos, a gente tem que lembrar que é possível ter um resultado cruzado entre Dengue e Zika. Então, por isso também se prefere utilizar os métodos moleculares, que podem ser usados desde o primeiro dia do sintoma até o quinto dia do sintoma, que é o ideal, mas isso varia um pouquinho. Então, a gente acaba dizendo até o quinto dia, é o ideal para Dengue, Zika e Chikungunya, mas para Zika ainda seria melhor fazer com menos dias, porque Zika tem uma piremia mais curta, e Chikungunya seria até mais longa, chega até o oitavo dia. Então, a gente, mais de uma maneira geral, a gente preconiza fazer até o quinto dia para aumentar a sensibilidade do teste. Então, para esse cenário que a gente está vivendo agora, com o aumento de casos e com a circulação de diferentes arco-vírus, é recomendado a utilização de testes diagnósticos por biologia molecular por conta da alta sensibilidade e especificidade do teste. É preciso lembrar só uma coisa que também é importante, existe possibilidade de fazer a detecção para Dengue do batismo MS1, é um teste até por metodologia de teste rápido, mas é importante lembrar que esse teste, no caso de um resultado positivo para Dengue, é possível confiar bastante nesse teste, mas no resultado negativo, não pode ser descartada a presença de Dengue, uma vez que tem vários estudos na literatura mostrando que em casos de infecção secundária, a pessoa já teve Dengue uma vez, a sensibilidade desse tipo de teste pode cair bastante. Então, não pode ser utilizado por uma decisão de conduta médica de descartar no caso de Dengue se for NS1 negativo. Se ele for NS1 positivo, você pode ter bastante certeza do resultado, mas se ele for NS1 negativo, não pode descartar que seja Dengue. Perfeito. Então, o diagnóstico correto é fundamental ou identificar adequadamente o agente infeccioso? O senhor acabou de falar que é imprescindível, e isso somente é possível com resultados precisos e exatos que são obtidos pelas diferentes metodologias que estão disponíveis obrigatoriamente por análise realizada com boas práticas e que incluem o uso de controle de qualidade interno e participação em programas externos de qualidade também, para que a gente consiga fornecer resultados com o maior nível de confiabilidade possível. Então, uma última pergunta. Durante a pandemia, foi criada a rede genômica de SARS-CoV-2 para acompanhar o genoma viral. No caso dos arbovírus, o monitoramento dos genóticos e linhagens tem sido uma ferramenta importante nos estudos das arboviroses. Existe algum projeto para incluir o acompanhamento dos arbovírus na rede genômica? Sim, existe. Existe uma iniciativa do próprio Ministério da Saúde, através da SejaLab, de ter um acompanhamento molecular genômico, como foi feito por SARS-CoV-2, para os arbovírus. Isso é uma iniciativa até que já está em andamento, utilizando os laboratórios de saúde pública e, claro, os laboratórios de referência, como é a Fiocruz, para que a gente tenha esse monitoramento também, de que linhagens estão circulando, mas, assim, de não prever a necessidade de ter um monitoramento tão grande quanto foi com o SARS-CoV-2, por uma série de motivos, entre os quais os arbovírus não evoluem na mesma velocidade que o SARS-CoV-2 e, por conta da troca de hospedeiros, de ter que ser um vírus replicado, invertebrado e invertebrado, então isso não permite que o vírus evolua tão rapidamente assim. E, além disso, quando falamos de SARS-CoV-2, a gente estava falando de algo completamente desconhecido. Então, a gente não tinha certeza do que iria acontecer e nós aprendemos muito durante os anos já de pandemia, então a gente não espera que seja necessário um volume de sequenciamento tão grande quanto foi feito com o SARS-CoV-2, mas é importante a gente ter respostas rápidas, por exemplo, no aumento de casos, como está acontecendo agora, numa nova introdução em uma determinada região do país, e num país do tamanho do nosso, podem ocorrer introduções independentes umas das outras, a gente pode ter uma da América Central, por exemplo, no Brasil, ou dos nossos países de fronteira na Amazônia, independente do que acontece em São Paulo, do que acontece no Rio, etc. Então, a vigilância genômica também nos permite entender e traçar esse caminho de onde um vírus entrou, como é que ele se fundiu no país, e, eventualmente, a gente pode também detectar algumas mutações que sejam de interesse porque deu o vírus uma possibilidade de melhor escape da resposta imune ou um vírus que consegue infectar melhor. Então, para as arcoviroses, sim, vai ser importante, inclusive na Fiocruz a gente já está fazendo isso, não só para esses arcoviruses, mas para outros vírus, como eu comentei inicialmente com o vírus o Oroposco, que está circulando e que não é um vírus tão conhecido assim. Então, essas iniciativas são importantes e já estão em andamento. Perfeito. Bom, doutor Felipe, eu quero agradecer imensamente por sua participação nessa atividade e eu agradeço a quem está nos assistindo e nos vemos no próximo Conversa D.